E aí, maninho, tudo certo contigo? Então, cara, é o seguinte, eu te desafio a deixar o like aí embaixo antes que o Vegito vire Super Sayajin Blue. Se você conseguiu, comenta aí pra mim saber, beleza? Oi, eu sou o Arthur, e no último episódio de Dragon Ball Super Chocolate, Majin Buu decidiu reunir todo o chocolate junto com o seu Ki, fazendo assim com que seu filho nascesse. Seu filho nasceu com uma inteligência extrema, e foi se aventurar pelo mundo, enquanto seu pai Buu dormia, né? Então, ele encontrou com o velhote, e decidiu que seria seu mestre. E agora, ele começou a sua saga, para ficar cada vez mais forte. Não perca agora, o episódio de Dragon Ball Super, será... A nova transformação da raça Majin! Ô velhote, ô coroa! Continua me ajudando na minha saga, vai! Então vamos, vamos rápido, né, garoto? Você vai ficar enrolando? Que legal, olha, um Sayajin chamado Hadith chegou à terra e disse que é irmão de Goku, acabe com ele. E esse aqui é forte? Hum, se eu bem me lembro, não. Ah, nossa, ele... Acho que esse daí você vai dar até mesmo conta sozinho. Ele é cabeludo, olha, acabei com ele! É, eu sinto que eu estou me tornando um super guerreiro, igual você, velhote. Hum, você não deveria se inspirar muito em mim, você deveria... Hum, vamos ver... Ser melhor, tentar me superar. Tentar te superar? Mas isso é difícil, você é forte pra caramba. E por isso significa que você nunca irá conseguir me superar. É verdade, mas nossa, esse Sayajin aqui tava complicado, viu? Eu acho que eu... E como eu já te disse, continue seguindo o caminho do bem e você sempre descobrirá a sua resposta para ficar mais forte. Tá legal, o que que é isso aqui, olha? O que? Isso. Ah, isso? É. Isso é... Podemos dizer, é uma forma de você medir o poder dos seus inimigos e também serve como rastreador. Seria bom se você colocasse. Caramba, eu coloquei... Caraca, olha só, tá funcionando. E como é que liga? Deixa eu ver... Liguei, velhote. Eu tô sentindo o seu poder. Tá sentindo? Tô sentindo. Nossa, você tem 17 mil de força. Caraca. Errado. Olha isso. Calma aí. Vamos. Espera, deixa eu te ajudar um pouco com ele. Tá legal, e ele também usa esse negócio que eu tô usando, esse verde. Se afasta, garoto. Tá, tô longe. Vai, velhote. Vai, é com você. Caraca. Velhote, ele é muito forte, velhote. Nossa. Uou. Você tá prestes a acabar com ele. Nossa. Pera aí. Deixa eu comer aqui um pouquinho de carne. Quantos tapas pra me acabar... Acabei. Apenas não disse que você estava prestes a acabar. Você ainda tá com o rastreador aí? Eu tô, mas... Nossa, que chuva chata. Deixa eu esconder aqui. Tá conseguindo sentir ainda meu poder? Tô. Tô sentindo. Olha isso daqui, o que pode acontecer caso você enfrente um inimigo, mas muito, muito forte. Olha só. Caraca. Quebrou. Ele quebrou o... Nossa. Como assim, velhote? O que você fez? Eu somente levei o meu Kia... Vamos dizer, 30% a mais. 30%, mas você é realmente impressionante. Ah, eu quero muito ser igual a você e quebrar esses óculos verdes dos outros caras. Mas vamos lá. É tu protect que você mandou eu clicar, né? E, velhote? Agora ferrou. Qual é o problema? Tá mandando lutar com o tal de Vedito Azalu. Ah, foi. Foi, velhote. Invoquei o bicho. Calma, 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 calma. Deixa ele um pouquinho comigo. Eu dou conta dele pra você. Tá bom. Se afasta, garoto. Tá bom, tô longe, tô longe. Eu não posso acertar isso nele, senão ele vai... Esse é tudo que eu posso fazer por você. Tá, mas falta muito tapa pra acabar com ele? Não. Quanto tapa, você acha? Aumenta o seu poder, garoto. Eu tô no máximo. Ai, caraca. Filhote do céu. Filhote. Calma aí. Calma, 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 calma. Se afesta. Tá legal. Nossa. Vamos, eu vou manter ele em mim. Vem. Vem matando ele. Larga o velhote. Nossa senhora. Deus do céu. Tá, calma. Larga, larga. Nossa, meu Deus. Velhote, quase que eu vou... Quase que eu vou pro Beleléu agora. Tenta dar uns quatro tapas ele seguindo. Isso, vai. Continua. Não, 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 não. Nossa. Agora... Meu coração saiu... Matei. Aqui, ó. Meu coração tinha saído pela garganta. E, ah, essas sementinhas estavam acabando mesmo. Ainda bem que você me deu. E eu não quero carne. Já te falei que eu tenho chocolate. Chocolate? É. Tá, mas vamos lá. Mas isso não é bom... Ah, você não é saiadinha. Esqueci disso. Eu sou Rosinha. Eu não sei o nome da minha raça. Se você fosse saiadinha, eu diria pra você parar de comer isso por agora. Ah, tá bom. Mas aqui, vá pra Namek. O que que é Namek? Namek é o planeta dos Namekos Endings. É um outro planeta aqui do nosso sistema solar. Tá, mas... Você acha mesmo que precisa de eu ir lá? Lógico. Você tem que continuar a sua saga. Não, você não quer ficar forte como eu. Mas eu tô com preguiça, velhote. Por que que você não me ensina umas coisas da hora? Tipo, aumentar o seu poder como você aumentou. Tipo, pular super alto como você pula. Voar. Então a gente pode fazer um acordo. Qual acordo? Se você for até Namek e terminar a sua saga, eu irei te ensinar duas coisas muito boas pra você evoluir rapidamente o seu poder. Tá, calma. Se a gente for pra Namek... E? Quando chegar lá, eu te ensino a fazer isso. Tá, mas o que é isso aí na sua mão? Não tem um desse. Isso daqui é uma nave espacial. Pra você poder ir pra Namek. Tá, e você vai me ensinar a fazer essas coisas legais, não vai? Se você for pra lá, sim. Tá bom, eu tô indo então. Ah, tem Namek e Vedita. É Namek, né, velhote? Isso mesmo, eu te encontro lá. Ah, tá legal. Acho que eu tô indo. Eu não sei, pera. Onde que eu tô? Ah, cheguei, velhote. Eu também. Ah, sai de mim, nave. Caraca, tá legal. E agora? Ah, você tá aí. Agora eu vou... Pronto, eu me sinto livre. Agora a gente pode começar o seu treinamento, né? Como eu tinha te prometido. Mas por que você escolheu esse planeta aqui pra gente treinar? Se eu bem me lembro, os Namek e Zengin são mais fortes que o Terráqueos. Isso se dá, vamos dizer, parcialmente pelo planeta ter uma gravidade um pouco mais elevada. Ou seja, quanto mais gravidade, mais forte e maior... De mais eficiência vai ser seu treinamento. Eu entendi, entendi. Tá legal. E qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Vamos, vamos, eu tô animado. Tá bom. A primeira coisa que eu tenho que te dizer é o seguinte. Um dos grandes motivos pelos humanos não conseguirem ser uma raça assim tão forte como as outras... É porque você pode ver que nem muitos deles são guerreiros, né? Enquanto isso, saiyajins da minha raça são... Eles nascem já com o objetivo de lutar e se tornarem soldados. E no Namek e Zengin, alguns deles nascem pra cuidar de fazendas e ainda assim utilizam o Ki pra isso. E outros nascem para ser guerreiros. Isso se dá porque eles usam muito do Ki deles. Eles usam muito o seu próprio Ki. Eles gostam de liberar seu Ki. Mas... Ah, calma. Ki é aquela coisa assim, ó. Calma, aquela coisa que sai assim, ó. De mim, não é? Isso. Vamos dizer assim que facilmente você consegue liberar 50% do seu Ki. Só que acima disso já é um pouco mais complicado, entendeu? Hum, eu acho que eu entendi, sim. Eu tô em 50%. Isso. Então, o que eu quero te ensinar é pra você aprender a sair desse seu... Casulo, vamos dizer assim, entendeu? Hum, sair desse casulo? Tipo, liberar mais do meu poder? Isso mesmo. Vamos dizer, você não é humano, você também não é Sérgio. Muito menos Namikusenjin. Você tá longe de ser um Namikusenjin. Então, a gente não sabe ainda quais são... Vamos dizer, os pontos fortes da sua raça, entendeu? Mas toda raça que seja, não importa qual seja, o Ki é muito importante de aprender a se controlar. Então, essa é a primeira coisa que eu quero te ensinar. Tá legal. E o que eu faço? Vai, velhote. Fala, eu tô animado. Primeiro de tudo, relaxa, esvazia tudo da sua mente, entendeu? Tá legal. Tirar o chocolate da minha cabeça. Gulosemias também saem da minha cabeça. Namorada... Caramba, você tá precisando muita comida. Namorada depois. E tá, tirei tudo da minha mente, ô velhote. Tá, agora eu quero que você... Como eu posso dizer? Eu quero que você... Libere seu Ki, aos poucos. Não exageradamente. Porque começa a elevar ele desde o zero. Tá legal, tá legal. Aperta assim. Aperta assim no chão. Calma, é porque eu tô tentando me agachar igual aqueles... Como que é o nome daqueles caras que ficam meditando? Ah, entendi. É, porque a terra aqui é fofa. Eu quero ajoelhar assim. Beleza, tá. Posso ir então, né? Ah, vai. Tô carregando o meu Ki, velhote. 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. E não mantenha nada na sua cabeça. Continue a elevar. Caraca, tá saindo do lugar. Tá saindo, velhote. 65. Isso, continua. Não sai de 65, velhote. Não se esforce tanto. Fique calmo. Mas você disse que saiu do 50% do seu Ki pra 65%? Uhum. E agora eu estou me sentindo mais forte. Exatamente. Isso daí já é um começo. Você não precisa de... Vamos dizer que o resto você vai liberar conforme o tempo, entendeu? Tá legal, tá legal. Pode ser. E agora, uma outra pergunta. Uma coisa, é assim, é porque eu nasci. Você sabe que eu nasci faz pouco tempo. Mas eu já sei, eu já sou um pouco inteligente. Eu sei que tem uma coisa que é super-herói. Aí eu quero muito aprender a voar igual super-herói voa. Você não sabe voar? Não. Ah, não me impressiona. Fica tranquilo. Os humanos normalmente não sabem. Eu fico aceitando todos os humanos porque você nasceu lá. Por que você nasceu lá falando isso? Porque eu nasci com os humanos? Não, no planeta dos humanos. A não ser aí você é saiadinho. Nasceu lá ou não nasceu? Não. Eu fui pra lá. Eu nasci no planeta Vedita. Você deve ter uns 300 anos, né, velhote? Eu tô mais pra uns 186. Caraca, mas você é velho mesmo. Tá legal, tá. Mas... E como que eu faço pra eu voar? Você entra numa nave dessa e coloca pra mim... Não, eu vi você voando mais cedo com os pés, igual um super-herói. Não, eu não voo com os pés, não. Eu voo com o meu corpo. Olha só, você tá voando. Caraca. Pula até a água. Pula de tudo. Vai, cai de cima. Eita. Ai, velhote. Vem aqui, garoto. Sai daí, sai daí, sai daí. Isso aí. Muito bem. Tá, garoto, vou te ensinar. Você já aprendeu até mesmo a liberar o que... Fazer o que fluir pelo seu corpo, né? Liberar ele. É, foi 65%. Então, agora... Com 65% já deve ser o suficiente pra você aprender o voo. Você tem que concentrar o seu que nas palmas dos pés. E... Eu acho que... Se imaginar voando. Me imaginar voando? Tá legal, né? É, coloca a sua vontade pra... Faça a sua vontade de voar, realizar seu desejo. Mas... Mantenha o Ki sempre concentrado na palma dos seus pés. Tá bom, tá bom. Vou tentar, velhote. Eu vou tentar. Você falou... Concentrar nos meus pés, né? Isso. E se... Faça a sua vontade... Uou! Olha isso, velhote! Nossa, eu sou o melhor... Isso, muito bem. Eu sou o melhor aprendiz que você já teve. Fala aí, fala aí. Pode falar. Vai, eu sei. Mãe... Garoto, concentra-se no voo. Não se distraia, amor. Você ainda não tem. Vamos dizer, a mesma habilidade que eu. Caraca, velhote! Eu caí lá. É igual você falou. Eu desconcentrei, né? Nossa. Por enquanto, você vai precisar sempre manter a sua vontade, mas... Conforme você vai se acostumando a voar mais e mais, você vai perdendo isso. Tá legal, mas... Calma aí, velhote. Eu tô sentindo uma coisa na minha cabeça. Eu tenho muita informação. Você sabe disso, né? E eu sei que você pode ficar loiro, não pode? Como que você sabe disso? Ah, eu já te falei. Eu sou filho de um gordão rosa. E eu fui feito de chocolate. Caraca! Olha, agora você tá bonito. E você não tá mais cego de um olho. Vamos dizer que a forma de Super Saiyajin me dá muitas habilidades. Isso é legal. Isso é legal, mas... E como eu faço pra ficar loiro? Hein? Eu acho que você não consegue. Como assim não consigo, cara? Tá louco de falar que eu não consigo? Garoto, você não é Saiyajin. Você não é humano. A gente não sabe nem o que você é. A gente não sabe nem se sua raça consegue se transformar. Ué, então vamos tentar. Vai que dá. Você... Eu não sabia voar, eu aprendi. Eu não sabia concentrar o que direito, eu concentrei. Talvez... Isso é uma coisa que todas as raças conseguem. E transformações não estão compartilhadas assim. Vamos ver se eu consigo, velho. De que eu tenho que fazer pra me transformar. Tá bom. Pegue todo o seu Q e concentre-se nos seus ombros e costas. Meus ombros e costas. Tá legal, tá legal. Tá concentrado. E agora? Assim que você começar, faça-o explodir. Sinta-se fácil que ele vá ao máximo. E agora? Aaaaaaah!